Fala galera, estamos aqui no Salão Moto Brasil, no Rio de Janeiro, vou fazer um pouquinho da filmagem para vocês aí do evento, do nosso show. Olha só, prepare, prepare, prepare para o mesmo. Vamos lá também, vamos lá também. É o famoso freio de clipe, se a galera gostou, solta um grito nesse lado. Vamos para o outro lado, lá vai gentil, lá vai gentil. Agora, se vocês gostarem, quando eu perdia eles? É força e ação! Vamos lá, vamos lá. Apertou o botão de enxergar, saiu! Pensou que eu vou cair, né? Lógico! Valeu Deus! Valeu história! Bom, agora nós teremos aqui, o nosso garupa radical, onde vários famosos, já em Pinagra do Conceição, vou citar alguns famosos aqui ó, Eliana, Ana Maria Braga, Liza Andrade, Mulher Soda Baia, Tiririca, Ortado Mesquita, as Pony Cats e muitos outros. E agora nós vamos escolher um homem de coragem e uma mulher de coragem. Ok? Você vai me ajudar? Então você, sendo um cara com Deus, escreve ali, uma garota de coragem. Uma garota de coragem. E eu vou escolher desse lado, um homem de coragem. Olha aí, escolher! Olha aí! Ei! Ei! Escreve aqui um rapaz laranja ali de coragem. Lembrando que lá naquela tenda, nós temos os nossos anebucos. Nós temos camisetas e camisetas e camisetas. Entra aqui ó. Vem, aqui do lado, você. De frente pra lá. De frente pra lá. Representando o time das mulheres, você é a... Chaveirinho dos Ligeiros! Chaveirinho dos Ligeiros. Límpos de monoscópio, parabéns. Representando o time das mulheres, você é a... Alex Mineiro vai junto com o Stanley. E você vai junto com a gente com a gente. Bora lá, Pão! Aquele jeito, tudo! Camiseta do Conceição. Linda camiseta do Conceição. E também nós temos adesivos. Pessoal, nós temos também capacetes, né? Da SNK, o nosso patrocinador. Temos um capacete da SNK. Dá uma nossa energia pro avivio também. Um lindo capacete. É esse que os clientes estão usando. Tá bom? E vamos então! Chega de final, Pão! Vai, Pão! Vai, Pão! Vai, Pão! Vamos lá, cara! Não dá para ajudar, hein? Salão! Porto Brasil! Vamos lá, Pão! Ah! Que... E aí, o que ele encontrou? A gente faz o coração da garota da garota da rua Olha uma cegrega A gente faz o coração da garota da garota da rua Aí, olha, o que ele soltou? Arrastou? 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 Quando você passou Tá parecendo um macinete Pediu ajuda? Passando sufoco? Tirou a mão fazendo assim? Tá pedindo o que? Pedindo ajuda? Tá passando bem? Então vem cá, chega pra cá Ajuda aí Isso, canhão Pra você Palavão Aí Pera sua mão que ficou ralada Chega pra cá você Gente, passa a boca De frente pra ele De frente pra essa os dois braços enlistados Vai estipar as suédias e você também Não gente, não é pra lutar não esticar, esticar Um de frente para o outro Fugiram da escola Sem pegar na bola É só para esse carro Os dois braços Os dois braços Deixa eu segurar esse negócio aqui Quem está tremendo mais? Você pega ela na mão? Ele ou ela? As mulheres que estão Aqui ó, você vai levar O chavelo, fala o chavelo para você Obrigado, volta para o senhor Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, está viajando aqui Agora Presta em linhas Chega para o carro E aí, calhar O que é o que fazer agora? Olha só, o Caio veio aqui falar para mim Vamos para o problema, o Caio O Caio falou, deixa ele me mostrar aí Não É por que que ele foi mexer Ó Caio, não é para empilar não Não, 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 não Não é para empilar Parou, parou, parou Caio Ó Caio Que bom Que bom O senhor está tando Sai! 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 Parou! Vilson! Não procura, nem, gente! Meu Deus! Que isso? Mostra no respeito aí, as pessoas chegarem Que isso é que eu faço essa barulha Que isso? É o nosso garu para unir! Essa brincadeira de forciação, vai aplaudir, não tem jeito nesses caras não E aí, gente, vocês são juntamente, vamos escalar o Porto Brasil Esse aqui, todo ano, está junto com nós O nome da equipe forciação, juntamente, Salão Mato Brasil 2022 Um sucesso e um espetáculo Um sucesso e um sucesso e um sucesso 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 E vocês que sabem, vejam o domingo Sucesso pessoal, eu quero liberar a vista pra vocês Então pessoal, preste muito atenção Vocês podem liberar a vista O que vocês fazem aqui na vida É o que vocês fazem aqui na vida É o que vocês fazem aqui na vida É o que vocês fazem aqui na vida Vocês vão fazer uma coisa Pra tirar fotos E pegar um foto É lindo É pra nós Foi daquele jeito Valeu galera Mais um Valeu galera Quem não é inscrito no canal Se inscreve Quem não ativou o sininho de notificações Ativa Tamo junto Obrigadão a todo mundo que me segue aí Agora vamos atender o público Tirar foto com o pessoal E autógrafo E autógrafo É isso aí Tem que tirar uma parra Vai tirar a galera com ele Vai facilitar E aí Vai lá E aí E aí E aí E aí Fala, Cuba! É isso aí galera, e assim encerro mais um mega evento, fizemos o Salão Moto Brasil do dia 26 ao dia 29, foi muito bom, o evento top. O menino da produção terminando de guardar a estrutura, eu já pego a viagem para São Paulo, cada um vai para sua casa, temos show no dia 4, em Guaratinguetá, estado de São Paulo. Galera, e aqui no evento, junto com o nosso show, tem o show do Globo da Morte, vou filmar um pouquinho eles para vocês aqui. Galera! Galera! Chamos duas pessoas do público para ficar lá dentro. Vamos lá. Da hora, hein? Foi da hora. Vou dar uma volta aí no evento pra vocês verem o evento. Lá foi nossa apresentação, ali foi o Globo da Morte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VALLEU Galera, aqui que fica as medalhas dos campeões olímpicos, ó, fica a medalha de todo mundo aí que já ganhou aí O Zem Bolt, mó galera Aí você vem aqui, ó Aí fala, ó Esfima Quem ganhou, ó Daniele, Garoso Na Itália Tem várias Ó Lá é praça de alimentação Nem vou lá porque Senão vai dar vontade de comer alguma coisa lá Aí, ó Tênis de mesa China ganhou King Jing Ó China ganhou ouro e prata nessa, ó Onde é praça de alimentação Asi a CIDADE NO BRASIL Segundo E essa aí, motorzão de que esse aí, esse é de Opala. E a gente tem guardado, não barra, mas não barra aí. E aí E aí E aí E aí E aí É uma moto turbo aí, ó. A loja é da X11, hein? Aí quem curte um acarajé. É isso aí, galera. O evento tá se encerrando. Porque termina hoje. Vamos. Tá, mãe. Tá, mãe. Aí, galera. Elite. Braizinha, XRE. Ui. É a nova CB1000 aí, ó. Será que vem uma? Ou melhor a CB? Aqui é a mais brava que tem. Top essa moto, hein? Bonita, pagana. A CIDADE NO BRASIL RDZ1 350 Vem aqui só para filmar ela Ai, zero hein Galera, é isso Fico por aqui Valeu